Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aprendendo sobre o vento e agora nós vamos sentir o vento, vamos observar, vamos ver o que acontece com as fitinhas de papel, quando elas são expostas ao vento. E pessoal, eu acho que todo mundo tem um ventilador aí em casa, né? Se não tiver, tem outras formas também para a gente sentir o vento, porque o vento a gente só consegue sentir ele, a gente não consegue ver, não é mesmo? Então vamos lá, eu peguei meu ventilador e eu coloquei umas fitinhas de papel frepon, nós vamos dar um papel frepon para vocês, então se vocês quiserem falar para a mamãe, para cortar uma fitinha de papel frepon para vocês, é só colar um pouquinho e agora a gente vai ver o que acontece com essas fitinhas de papel, quando eu ligar o ventilador, que o ventilador vai começar a fazer o vento. Vamos ver? Olha só, gente, que legal! Olha só, até o cabelo da Tia Lari só vai voar. Hum, que ventinho gostoso! Muito legal, não é mesmo, pessoal? Não tem nada mais gostoso do que a gente sentir esse ventinho, não é mesmo? Ainda mais quando está muito calor, muito quente. Por isso nós ligamos o ventilador quando estamos em casa com muito calor, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau! Tchau!